é o Natan e da Dex que também é me sissica passando a visão, papo de... Salve família, esteja mais um vídeo aqui no meu canal no canal do Dupla E7 hoje rapaziadinha, hoje é um dia é um vídeo de nostalgia porque hoje mano, nós vai estar colocando fazendo aquele vídeo, aquele vídeo raiz que mano, só quem conhece o canal desde antigamente sabe que eu gravava bastante sequência de grau isso mesmo, eu gravava muito isso eu empinava e colocava uma música de fundo muito top e hoje mano, pra comemorar praticamente a música do meu mano que lançou ontem mano, lançou ontem ele mandou nas mídias ontem mano muito top, beleza vocês já viram aí no toquinho, já no início do vídeo então mano, primeiramente eu quero parabenizar o meu mano aí, mano o Natan Natanzinho da 10 mano, ele lançou uma música muito top família, muito top mesmo parabéns mano, você tem um futuro muito grande aí pela frente lembrando família, o primeiro link da descrição é a música completa lá no canal dele, beleza? então se você quiser ir ouvir a música primeiro link da descrição, beleza? pra vocês, se você não é inscrito nesse canal lendo maravilhoso ainda mano, se inscreva aí ajuda demais o canal, beleza? mas enfim, partiu gravar aqui o vídeo nostálgico que vocês curtem, os melhores momentos do Dupla E7 com a música MC Natanzinho da 10 daqui é Naipão acompanha aí quem puder compartilhar, família só compartilha eu vou estar agradecendo geral, beleza? tamo junto é nóis família e aí toca ser MC me tornei e tô na luta calando a boca de quem desacreditou hoje meu som é tocado em todas quebradas pensei em desistir os bicos sujos quando vê nóis lá na alta cresce a inveja, pensamento de maldade vê a tenebrosa roletando nas quebradas sou mais um no funk e também sou sonhador sou mais um no funk e também sou sonhador cem dias de luta na beira de as de glória a trajetória é longa, mas a vitória é certa antes de a pé hoje a Transalp nós toca proteção divina sempre seguindo minha fé cem dias de luta na beira de as de glória a trajetória é longa, mas a vitória é certa antes de a pé hoje a Transalp nós toca proteção divina sempre seguindo minha fé proteção divina sempre seguindo minha fé ser MC me tornei e tô na luta calando a boca de quem desacreditou hoje meu som é tocado em todas as quebradas pensei em desistir, mas meu Deus me levantou os bicos sujos quando vê nóis lá na alta cresce a inveja, pensamento de maldade vê a tenebrosa roletando nas quebradas sou mais um no funk e também sou sonhador sou mais um no funk e também sou sonhador cem dias de luta na beira de as de glória a trajetória é longa, mas a vitória é certa antes de a pé hoje a Transalp nós toca proteção divina sempre seguindo minha fé cem dias de luta na beira de as de glória a trajetória é longa, mas a vitória é certa antes de a pé hoje a Transalp nós toca proteção divina sempre seguindo minha fé proteção divina sempre seguindo minha fé E aí E aí Tchau, tchau.